Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um assunto que muitas pessoas não levam em consideração. E quando chega a prova, fica reclamando. Poxa vida, eu pensei que ia falar sobre pesquisas na internet, mas eu não sabia que tinha esses caracteres coringas, eu não sabia que existia esses filtros. Então, vamos entender que pesquisa na internet não é somente falar de Google, não é somente falar de Yahoo ou de Bing. Eles perguntam quais são os motores de busca e eles cobram também como você faz essas buscas avançadas. Então, sem mais delongas, vamos entender sobre o assunto da aula de hoje. Sites e sítios de busca. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, pode ter a nomenclatura site, que é o habitual, que nós vivenciamos, ou pode também ter a palavra sítios, que também é a mesma coisa. Então, tanto os sites quanto os sítios podem ser cobrados no seu concurso público. E ele pergunta o seguinte, para que serve um site de busca? Um site de busca nada mais é do que um motor de busca, gente. É um mecanismo de busca. E ele também pode ser chamado em algumas bancas por indexadores, que seria uma palavra mais técnica. Então, o que seria isso? Ele procura em todo e qualquer site as informações que você insere. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, pode ter três nomenclaturas. Eu posso ter sites, eu posso ter sítios, eu posso ter motores ou mecanismos de busca. E para que serve isso? Para indexar, para facilitar o encontro das informações referenciadas. Uma coisa importante, existem vários sites que são chamados de motores de busca. Só que os três que mais se cobram em concurso público é o Google, Yahoo e o Bing. Nós sabemos que o campeão, o mais utilizado mundialmente é o Google. Vejam só como ele cobra em questão de concurso público. Essa questão foi neste ano, de 2018, para o cargo de auditor. E ele pergunta da seguinte maneira. Analise a afirmativa a seguir. Nós temos uma lacuna. São programas especialmente projetados para procurar palavras-chave e ajudar as pessoas a encontrarem informações em sites da rede mundial, que é www. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da afirmativa anterior. Engrenagem de pesquisa, a gente nem existe essa palavrinha. Engrenagem não. Máquina de busca, opa, está um nome meio estranho. Mas a gente sabe que é site de busca, motor de busca ou máquina de busca. Navegadores, não. Navegadores é um aplicativo que permite conectar à internet. Então você já pode eliminar. Protocolos. Protocolos não é um sistema que busca nada. Protocolos são leis. Então, logicamente, nós temos o gabarito, que é a alternativa B. Pode ser, sim, chamado de máquina de busca, mecanismo de busca, site ou sítios de busca. Tudo bem? Bom, além de saber o que é, você precisa também saber, gente, sobre os seus respectivos tipos. E quando nós falamos de site de busca, muitas pessoas pensam que é só um tipo só. E aí é que você se engana. Existem dois tipos de site de busca. Existe o site de busca, que são chamados de horizontal. E existe o site de busca, que são chamados de verticais. Qual que é a diferença? A diferença que é o horizontal, ele procura tudo, gente. Tudo mesmo. Quer ver um exemplo bem claro disso? O Google. Por exemplo, o Google pesquisa sobre imagens, sobre vídeos, sobre notícias, sobre arquivos, sobre qualquer tipo de informação. Então, esse site de busca, chamado Google, ele é categorizado como horizontal, porque ele procura tudo. Agora, e o que seria um buscador vertical? Um buscador vertical, gente, ele é específico. Específico. Um exemplo bem claro disso é o iFood. Você consegue, por exemplo, procurar passagem no iFood? Imagens, você consegue pesquisar vídeos? Não. Você vai conseguir somente informações que sejam referentes à comida, ou a lanches, enfim. Então, você consegue entender que o iFood é um site de busca? Sim, mas ele é vertical. Por que ele é vertical? Porque ele é específico. Outro exemplo bem claro. Nós temos também o Decolar. Nós temos o Trivago, Hotel Urbano. Cada um tem a sua especificidade. Diferente do Google, do Yahoo, do Bing. Que você procura qualquer tipo de informação e ele sempre vai trazer o retorno para você. Então, vejam só. Não adianta só saber para que serve um site de busca. Eu preciso saber quais são os seus tipos. Tudo bem? Bom, se não bastasse isso, as bancas também costumam cobrar uma coisa que poucas pessoas conhecem. Ou se conhecem, não utilizam de forma adequada. Que é a questão do filtro. Quando se trata de pesquisas no Google, você tem vários tipos de filtro. E o primeiro filtro que você tem que entender são as aspas duplas. Aspas duplas. Vou até anotar aqui para você lembrar. Porque já caiu em concurso perguntando se a aspa simples, também chamada de apóstrofo, é considerada como filtro. E ele não é considerado como filtro. Somente aspas. E essas aspas têm que ser duplas. Bom, qual que é a diferença em pesquisar com aspa ou sem aspa? Quando você pesquisa, por exemplo, a palavra João Kleber, e você não utiliza aspas, o que acontece? Pode aparecer para você todo e qualquer tipo de resultado que tenha a parte que seria João, uma parte que seria Kleber. Ou pode trazer para você também assunto o seguinte, Kleber João. Vai trazer? Vai. Por quê? Porque ele pesquisa de forma aleatória. E ele vai pesquisar as palavras da informação que você citou. E ele não é na ordem exata. Então, só nessa brincadeira, você perde um tempo gigantesco. Porque se você, por exemplo, pega a mesma palavra que acabei de pesquisar, e você coloca aspas dessa forma, o que acontece? Tem que ser na ordem exata. Tem que ser na ordem exata. E você tem uma economia de busca tremenda. Então, vejam só. Um simples sinal de aspas duplas, abrindo e fechando a tua pesquisa, consegue facilitar e muito a busca em qualquer buscador que você utilize. Então, vejam que interessante. A aspa permite filtrar e filtra como? Através das palavras que contenham e sendo na ordem exata. Outro filtro muito importante, gente, é o sinal de menos. Para que serve o sinal de menos? O sinal de menos serve para eliminar. Então, vejam só. Eu vou colocar a mesma palavra, João Kleber, e vou colocar menos Cidade de Brasília. O que vai acontecer? Quando eu colocar dessa forma, vai aparecer todos os João Klebers, menos João Klebers que residem em Brasília. Então, você consegue entender o seguinte, que o sinal de menos, ele elimina tudo que tiver após o sinal de menos, vai ser eliminado, ele não vai trazer na sua busca. Então, veja que interessante. Com dois caracteres coringas que nós chamamos, eu permito agilizar imensamente a tua busca. Então, o que acontece? Se eu inserir aspas, eu coloco na ordem exata. E se eu coloco o sinal de menos e após as palavras, não vai me retornar simplesmente nada que tiver após. Então, quando você trabalha com o site de busca, você tem que utilizar aspas, e essas aspas têm que ser duplas. Se eu quero eliminar algum tipo de resultado, eu tenho que colocar o sinal de menos. Vamos ver como caiu isso no concurso, e foi no ano de 2018, gente. O Tribunal de Justiça para o cargo de escrevente. Ele cobra o seguinte, Utilizando o site de busca Google, deseja pesquisar apenas as páginas que contenham exatamente a frase Feriados no Brasil. Para isso, deve-se digitar na barra de pesquisa do site o seguinte. Bom, se ele quer somente feriados no Brasil, nós sabemos que nós temos um filtro. E esse filtro é através de aspas, só que as aspas são duplas. Aqui tem aspas, gente, não tem aspas. Aqui tem aspas, também não tem aspas. Aqui tem aspas, não tem aspas, também. Aqui também não tem aspas. Opa! Feriados no Brasil, entre aspas, dupla. Então, o nosso gabarito é a alternativa E. Tá bom? Então, vejam como é interessante. Não é só falar do Google. Eu preciso também entender sobre a questão de filtros. Agora, a gente vai começar a abordar filtros mais avançados. Bom, quando se trata do filtro define, o que acontece? O Google traz para você o significado da palavra em questão. Por exemplo, eu vim aqui no Google e coloquei define dois pontos cracker. O que ele vai trazer? Ele vai trazer somente a definição. Ele não vai trazer notícias referentes a cracker, ou livros, ou algo do gênero. Ele traz todo o conteúdo que faz a definição da palavra que eu acabei de pesquisar. Tá bom? Então, vejam que interessante. O filtro define dois pontos. Ele traz a definição. Mas isso cai em concurso público, professor? Vejam bem que cai e caiu no ano de 2017 para o cargo de analista. A banca foi em BED e ele cobrou o seguinte. Para achar o significado da palavra total, utilizando o buscador Google, um usuário aplica a seguinte sintaxe nesse buscador. Keyword, nada a ver, não existe palavra, né? Intext, também não existe. Define. Opa! Aqui eu vou trazer a definição. File type, nós vamos ver que é tipo de arquivo em URL que possui parte do nome no endereço. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site LAConcursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso supercurso focado no Instituto Federal da Bahia, supercompetitivo. Nós temos diversos cargos. Temos cursos de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos. Assistente em administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples. É só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da LAConcurso que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês no site LAConcurso. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.